Oi meninas, bom, essa é a cachorra da minha avó, eu, Kailani, estou gravando, estou sem maquiagem, sem nada, e aqui eu estou gravando ela, tá? Eu vou dar um pause rapidinho, para poder direitar a câmera, viu? Peraí. Pronto, voltei. Bom, aqui é a cachorra da minha avó, Belinha, ela é uma costura. Não, eu vim, falo umas coisas, minha mãe no vídeo, é uma graça, tem que ver ela de real. Olha, essa cachorra, a coisa mais fofa do mundo, eu vou fazer um vídeo, vamos pegar o brinquedo dela, eu estou assistindo, e eu vou pegar o brinquedo dela, é o brinquedo que ela mais gosta. Ela está ali, me olhando com a carinha dela, mãe, eu não sei o que eu estou gravando, estou gravando escondido, aqui é o xixizinho dela, o patinho todo, eu estou procurando o brinquedo dela, é uma garrafa que eu trouxe de lá, aí eu estou procurando, sabe, se não bate. Ficou muito legal. Vamos ver aqui de baixo. Eu vou dar um pause rapidinho, viu? Oi meninas, bom, é um vídeo, o que eu estou fazendo, a cachorra de minha avó, sabe, ela fica brincando e tudo, minha mãe disse que ela é boazinha, mas tem que ver ela, não é real. Opa aí, essa daqui está uma fofura, mas daqui a pouco eu vou dar um, ela já está mordendo, essa cachorra, opa aí. Ah, 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 opa aí, que coisa linda, né, não? Oi meninas, bom, é um vídeo de uma cachorra da minha avó, eu vim fazer o vídeo, só que eu estou repetindo tudo de novo, que eu acabei dando pausa sem querer, eu não sei botar junto, entendeu? Bom, eu vou mostrar o vídeo, ela brincando, isso, tudo, viu? É, eu não vou com ele, fica vendo ela, essa coisa gostosa, ela vai ficar fazendo com isso. E quando eu estou procurando a garrafa dela, que eu estou procurando, o que essa cachorra aqui eu não sei não, vamos lá procurar. E quando eu estou procurando a garrafa dela, que ela é uma agonia, eu quero fazer o vídeo, a boca do fute, aqui pode ser isso aqui, você quer ver? Hein, 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 ó, eu vou jogar e vai pegar, quer ver? Ela vem, ó, não dá. Ela vem mesmo, hein, ela vem, eu quero ver esse vídeo, eu fico maluco. Viu? Eu tenho ideia, é isso, que ela bate a cara ali, eu me acabo de ir. Viu? Ela está cheirando nada, né? Ela está aí, ó. Eu vou dar um close. Eu não sei, olha ali, olha aí, ela pegou dois pedidos. E olha os dois. Pronto, o vídeo acabou, tchau. Tchau.